Música Esses recursos da ordem de 34 bilhões e 300 milhões de reais, deste montante, em torno de 16 bilhões de reais, estão nas contas das pessoas que possuem menos de 60 anos e que terão a oportunidade de sacar os valores de suas contas até o prazo limite de 28 de setembro, que é o prazo permitido pelo projeto de lei de conversão que acabou de ser sancionado. As pessoas que possuem mais de 60 anos têm esse direito em caráter permanente, são cerca de 9 milhões de pessoas e, nesse universo, nós temos valores depositados que somam um pouco mais de 18 bilhões de reais. Aqueles que foram servidores públicos entre 1971 e 1988 devem buscar as agências do Banco do Brasil, ou melhor ainda, buscar os canais de atendimento eletrônicos que o Banco do Brasil vai disponibilizar. Aqueles que eram trabalhadores da iniciativa privada devem fazer a mesma coisa, só que nas agências da Caixa Econômica Federal, da mesma forma, os canais de atendimento eletrônicos que serão disponibilizados pela Caixa Econômica Federal. Nos dois bancos, o processo de pagamento começa na segunda-feira, dia 18, e vai até o dia 29, num primeiro momento. Depois será retomado no dia 8 de agosto, encerrando-se em 28 de setembro para quem tem menos de 60 anos. Para quem tem mais de 60, simplesmente não encerra, o saque continua aberto, continua disponível por prazo indeterminado. O presidente Cafarelli e o presidente Nelson podem fazer esclarecimentos adicionais. Só que o senhor explicasse, para a gente esclarecer para o nosso leitor, para o nosso ouvinte, o que é de fato o PIS-PASEP, o que abasteceu esse fundo e por que esse prazo de 71 a 88? Teve uma mudança na Constituição? Isso, é importante para que não haja uma confusão com o abono do PIS. Entre 1971 e 1988, nós tínhamos esses dois programas que foram unificados em 1975 e o crédito dos valores era feito diretamente na conta do trabalhador. Com a Constituição, isso deixou de ser feito na forma de uma contribuição ao trabalhador e passou a ser feito como contribuição ao FAT, que hoje dá suporte, por exemplo, ao seguro-desemprego e ao abono do PIS. Então, nós estamos falando de contas que estão sem movimentação há 30 anos, desde 1988, que têm os seus valores corrigidos, mas que só eram sacadas em condições bastante restritivas, como eu mencionei, para quem tinha mais de 70 anos, quem era acometido por uma doença grave, já estava aposentado ou tinha uma situação de invalidez. Agora, tem-se a oportunidade de fazer o saque dessas contas até 28 de setembro, que foi o prazo definido pela lei para quem tem menos de 60 anos e em caráter permanente para quem tem mais de 60 anos, homens e mulheres. Não estamos falando, repito, de abono PIS. Estamos falando apenas das contas do antigo fundo PIS-PASEP, um fundo que existiu até a Constituição. Portanto, só afeta trabalhadores que estavam na ativa neste período, entre 1971 e 1988. É correto dizer que a procura está sendo pequena? Até o momento, essa procura estava limitada a quem tinha mais de 60 anos. Eu até mencionei o universo, é uma parcela menor. O universo de correntistas com menos de 60 anos é o dobro em quantidade daquele que tem mais de 60 anos. Estamos falando de 16 milhões de pessoas. São as pessoas mais jovens e que possivelmente ainda estão na sua vida laboral. Algumas delas podem sim ter uma necessidade premente de fazer uso desses recursos. Então, nós vamos monitorar agora como vai ser a procura com esse novo contingente. Secretário, qual a expectativa da equipe econômica e do governo em relação aos impactos disso na economia? A gente ainda vive a economia engateando ainda. O que dá para esperar de uma injeção desses recursos na demanda de bens e serviços? Por enquanto, temos que tratar isso como um impacto potencial, porque depende, obviamente, da procura do interesse demonstrado pelos titulares dessas contas de irem atrás dos seus valores. E aí, estávamos aqui conversando, tanto o presidente Nelson, o presidente Caffarelli, da importância de uma estratégia de comunicação. É fundamental que o cidadão saiba que ele tem esse direito, que ele saiba que ele tem essa oportunidade, especialmente aquele que tem menos de 60 anos, que ele tenha consciência de que esta oportunidade é por um prazo determinado e que ele possa fazer a consulta do valor, se for do seu interesse, fazer uso desse valor também. Bem, no caso do FGTS, tinha-se a mesma situação. Antecipadamente, não dava para fazer uma avaliação de impacto, mas na medida em que o saque foi efetivamente realizado, e nós chegamos a R$ 44 bilhões, o resultado disso na economia foi perceptível, naquelas situações que já falávamos da redução do endividamento, da possibilidade da retomada do crédito, do consumo, propriamente dito, de bens duráveis e não duráveis. Nós não vamos fazer nenhuma projeção disso em termos de PIB, porque, como eu disse, é algo que está fora da governabilidade das duas instituições financeiras, depende dos correntistas. Será algum impacto no FAT, algum impacto negativo? Não, porque, mais uma vez, como eu falei, são contas separadas. O FAT foi constituído a partir da Constituição Federal, estamos falando das contas que tiveram entradas encerradas com a Constituição Federal, portanto, são contas desvinculadas. Bom, vou pedir para os presidentes anunciarem isso. O saque, na verdade, começa a partir de agora, dessa semana, a partir do dia 24, e vai até o dia 29, para aqueles que, efetivamente, queiram sacar antes do reajuste do exercício 17 e 18, a partir do 18 de 6. De forma que nós interromperemos isso durante o mês de julho, justamente para fazer os ajustes necessários, e, a partir do dia 8 de agosto, a gente faz o crédito em conta corrente daqueles que, porventura, tenham conta no Banco do Brasil e na Caixa Econômica, e, a partir do dia 14 de agosto, nós já começamos os pagamentos nas agências bancárias, tanto do Banco do Brasil quanto da Caixa Econômica. Vai ter esquema especial de... A princípio, pela avaliação que nós estamos fazendo já com o movimento passado, embora, como foi dito pelo ministro aqui, há uma possibilidade, uma vez que nós estamos tratando do dobro de pessoas, caso seja necessário ter um reforço nas nossas agências, tanto do Banco do Brasil quanto da Caixa, a gente também está preparado para esse tipo de situação. Então, começa a semana que vem, aí para em julho e depois volta em agosto. Exatamente. Já vai começar a ser... Porque o senhor falou que começa a pagar dia 18 de agosto. Dia 14 de agosto começa a pagar... Já vai pagar também a partir da semana que vem. Sim, mas tem um detalhe. A gente até recomenda para aquelas pessoas que possam aguardar até o dia 14 de agosto, que façam isso justamente para que elas não percam o reajuste do exercício 17 e 18, que será pago no final de junho. De forma que, a partir do momento que a gente possa voltar a pagar em agosto, essas pessoas já vão receber com o reajuste. Para vocês terem uma ideia, o ano passado, do exercício do ano passado, deu 8% de reajuste no exercício. Então, é importante para aquelas pessoas que puderem esperar, que esperem. Você acompanhou ao vivo, direto do Palácio do Planalto, entrevista coletiva sobre a lei sancionada e o decreto assinado pelo presidente Michel Temer de ampliação dos saques do fundo PIS-PASEP. A medida permite que agora cotistas de todas as idades, que trabalharam entre os anos de 1971 e 1988, possam sacar os recursos de contas inativas do PIS-PASEP. Nós ficamos por aqui, mas sobre esse assunto, você acompanha nos nossos boletins ao longo da programação. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho